Pessoal, abro o vídeo aqui com as últimas repercussões do Bozo lá na Rússia, né? E você observe na foto que ele tá de máscara. Então, você veja que ele respeita os estrangeiros, né? Quando ele vai na casa dos outros, ele respeita as pessoas. Agora, internamente aqui, ele faz a selvageria que ele sempre fez, né? Ele não tem respeito nenhum aos brasileiros, inclusive o jornal O Globo chamou a atenção disso hoje. De máscara e testado, Bolsonaro chega à Rússia. Ou seja, lá ele fica pianinho, anda na linha. Agora, aqui no Brasil, não. Aí ele acha que é várzea, faz o que quiser e tudo. Aí eu vou mostrar umas imagens da cerimônia dele lá. E depois eu vou contar uma curiosidade disso aí, tá? E aí, pessoal, a curiosidade dessa cerimônia é o seguinte, a Folha de São Paulo explicou melhor. Bolsonaro inicia programa em Moscou homenageando soldados comunistas. É uma ironia para presidente que ainda diz combater o comunismo. Deposição de flores é parte de protocolo russo. Ele diz que Bolsonaro iniciou a visita oficial dele à Rússia, como todo chefe de estado que visita a Rússia, na cerimônia de aposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. O túmulo é um dos pontos simbólicos da celebração da vitória da União Soviética, império comunista que durou de 1922 a 1991, e está no centro dos fetiches do bolsonarismo. Sob a construção de 1967, repousam restos mortais dos defensores de Moscou, que seguraram os invasores nazistas a poucos quilômetros da capital. Agora, por mais que isso aí tenha virado uma piada, né, o Bolsonaro lá homenageando o soldado comunista, mas é o seguinte, o Carluxo está lá para fazer negócios, negócios importantes, né? Por que o vereador está lá em Moscou? A gente tem que pegar aqui o histórico para fazer a análise. O Carlos Bolsonaro, ele queria, né, há muito tempo já, comprar um sistema que chamava Pegasus. É um sistema israelense para a invasão de celulares, deu o maior escândalo no mundo, né, porque vários países compraram e tudo. E, depois disso, ele ainda tentou uma segunda compra de um programa chamado Dark Matter. Tudo isso para investigar, de maneira criminosa, né, ministros do STF, jornalistas, empresários, essa que é a função do negócio, né? Então, está até aqui no Congresso em Foco, o Gabinete do Ódio usou viagem oficial de Bolsonaro para negociar programa espião. Aí, outra coisa, né, é sempre em viagens oficiais. E, dessa vez, não é diferente. Hoje teve até o Fernando Haddad aqui comentando o óbvio, né? Qualquer um diria isso. As viagens dos bolsonaros ao exterior, inclusive a Rússia, tem um único propósito, conhecer as últimas novidades no campo de disseminação de fake news. Só mentiras sustentam seu projeto de poder. Mais do que isso, é também questão de espionagem clandestina, tá? E aí, pessoal, só para fechar esse assunto sobre a Rússia, tá? É curioso ver como que a narrativa do bolsonarismo, ela fica em parafuso, né? Com essa visita, tal, com essa ligação do Bolsonaro com o Putin. Porque, você veja uma postagem aqui, 9 de março de 2020. Rodrigo Constantino, hein? A Rússia de Putin é um regime fascista mal disfarçado de democracia, sem liberdade política e de imprensa, onde o racismo e a homofobia são praticamente oficiais. Então, assim, e aí como que você apresenta essa viagem para a base bolsonarista, né? É uma coisa meio que não faz sentido. Aqui, obviamente, eu só estou fazendo uma análise de que o discurso da base bolsonarista é inconsistente com essa visita do Bolsonaro ao Putin. Tem algumas coisas aqui que o Rodrigo Constantino falou que são verdades, sim, tá? Por exemplo, a homofobia come solta na Rússia e o governo do Putin fez até uma lei, né? Para institucionalizar a homofobia. Casar alguém não pode existir lá e tudo. É uma série de... A Rússia também tem um problema gravíssimo com o racismo e liberdade de imprensa. Então, não existe nenhuma. Os jornais, enfim, foram todos fechados, os jornais da oposição, os jornalistas presos. Então, tem algumas coisas, sim. Mas eu só estou fazendo análise aqui sobre essa questão específica da inconsistência com o bolsonarismo. O Bolsonaro lá agora... Isso mostra também o isolamento do bolsonarismo no cenário internacional. No fundo, né? Como ele não foi recebido pelo Biden e tal, e o que ele queria mesmo era viagem aos Estados Unidos, então, foi o que sobrou, né? De certa forma, o Putin, já que na Europa ele não é recebido, ninguém tem coragem de bater uma foto com ele, então, é a única possibilidade que sobrou pra ele foi essa. Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo aqui e volto mais tarde com mais vídeos pra página.